Olá, estamos aqui para mais um vídeo no canal, meu nome é Filipe Bellini e nesse vídeo vamos ter uma conversa simples, mas de extrema importância sobre o que é falar de gênero na escola. Falar de gênero na escola é apresentar conceitos de gênero e fazer com que a criança e a adolescente entendam que a noção estereotipada de homem e mulher não vale. Essa noção em que homem não pode sentir nada e a mulher tem que ser dona de casa deve sim ser discutida. Estamos no século XXI e estamos na segunda década. Essa importante decisão de falar de gênero veio há muito tempo atrás, mas nos últimos 20 anos propôs uma discussão aprofundada onde relações trabalhistas, relações de mercado e a própria relação familiar se modificou. Não entendam falar de gênero com ideologia de gênero. Ideologia de gênero não deve ser aplicada e não é aplicada nas escolas, mas falar sobre gênero sim. Falar sobre gênero não é mudança de sexo, não é mudança de gênero e nem é mudança de vestimenta. Então, quando eu estou falando de gênero, eu não estou propondo que a criança vire gay, ou vire lésbica, ou vire travesti, ou vire transexual, ou vire qualquer denominação que você use no dia a dia. Não. O que eu estou propondo é que essa criança possa ser mais, que ela possa discutir, que ela possa falar sobre de maneira aberta e responsável. Então, quando eu falo sobre gênero na escola, basicamente eu estou permitindo que o adolescente, que a criança possa demonstrar afeto, possa respeitar o afeto do outro. Basicamente, eu estou dizendo que os meninos podem falar e se expressar e não vão ser julgados por isso, não vão ser considerados gays, ou lésbicas, ou héteros. Não. Eles vão ser crianças e adolescentes usando o vocabulário no dia a dia. Eu explico que as mulheres podem, que essas mulheres do nosso dia a dia, essas mães, podem ser mães, mas se quiserem, não serão. Que essas mulheres podem ser esposas, mas se não quiserem, também não vão ser esposas. Que elas podem ter qualquer profissão. Que elas podem ser cientistas, que elas podem ser astronautas, que elas podem ser engenheiras, que elas podem ser dançarinas. E isso tudo, por incrível que pareça, só começou a ser transformado, porque as escolas decidiram que podiam debater o assunto. Então, o que a gente propõe é que, através do diálogo de gênero, se respeite o não. Que a mulher pode dizer não. Que o homem pode dizer não. É através do diálogo de gênero que eu entendo e que os homens também sofrem. que eu entendo que essa situação imbricada de complicações contextuais não são para serem mantidas. Nós devemos, sim, permitir que essas crianças se expressem, que essas crianças realizem os seus sonhos. Mas, se não for discutir o gênero na escola, o que eu faço é uma grande abertura para a violência, violência doméstica. Se eu não apresento, universalmente, dentro do conteúdo enciclopédico, o que o aluno pode fazer, ele acaba limitado. Se o aluno não sabe que ele está sofrendo uma violência, se o seu filho não sabe que ele está sofrendo uma violência, como é que ele vai gritar por socorro? E essas violências vêm de todos os tipos. É quando ele não pode assistir um desenho, ou quando ele é malhado na escola, onde tem brincadeiras de mau gosto. É quando ele é apontado, julgado. É quando ela é assediada. É quando botam a mão na bunda da sua filha e sua filha não sabe que ela pode dizer não. Tudo isso tem importância. E é a partir do diálogo de gênero que se faz. Então, essa grande construção de que existem possibilidades para esses alunos e essas crianças, que elas podem fazer e que, acima de tudo, elas podem dizer não e fazerem as próprias escolhas, são, sem dúvida, a maior contribuição que a gente tem no diálogo sobre gênero. Não pense, não caia na asneira de entender diálogo sobre gênero como transformação em posição de ideologia. Nunca foi assim. Diálogo de gênero é apresentar que existe diversidade, sim, que o seu filho pode se expressar, sim, e que essa criança tem que aceitar e respeitar o outro, assim como fazer com que o outro a respeite. É isso que você quer, não é? É esse tipo de amor que você tem pelo seu filho, não é? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ter esclarecido o que é falar sobre gênero na escola. E até a próxima. Tchau, tchau.